. 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 Ainda ta bom o dano né Aparentemente ta assim Ata com uma Regarde Staff Feito 7 ta batendo bem Mas tem a ver ele primeiro hit da 100k O restante do estigma aparente Eu vou botar aqui pra ver Ok Episodio Aparentemente Elem Elem O cara do que é? O Black, se a gente ativa de Boi depois, vai fazer um teste com uma Frieza Vamos dar um Buffalo Eu lhe 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 depois Não tem 720p de paixão O Black não tem nenhum vale a pena botar então soltei o cast mesmo